Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu joia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola? Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu toque. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição. O Nabote, cara... A gente tava conversando um pouco fora, né? Antes do programa, antes da transmissão. Eu falei você é um cara que abriu um espaço pra ele antes dele... Apareceu na mídia, né? Eu não sei mexer direito até hoje em redes sociais. Então no começo, minha mulher que mexia no Facebook, aquelas coisas ali, um dia ela falou assim... Vai olhar suas mensagens. Falei, tem muitas. Ela falou, deve ter umas 300 mensagens. Falei, não, pô, tem muitas. Dá uma olhada, vai lendo pra mim aí que eu vou... A primeira mensagem que ela pegou. Olá, tudo bom? Meu nome é Estevam Nabote. Sou humorista, tenho 17 anos. Comecei a fazer stand-up. E você é de São João de Miriti também. Eu também sou. Então alguém te deu... Ele foi no coração, ele foi na emoção. Alguém te deu uma oportunidade algum dia. Eu gostaria de uma oportunidade também, que você me desse. De abrir um show seu, quem sabe? Aí eu falei, pô, legal. Moleque audacioso, né? Eu sempre fui audacioso. Sempre criei as minhas oportunidades, né? Respondi pra ele, ó, vou fazer um show amanhã, né? Só que hoje no Instagram você abre e tá com 40 mil audaciosos. 40 mil o quê? É, tu tá falando isso aí, hoje no teu Instagram vai ter 40 mil audaciosos. Tem, mas já tem direto. Não, mas já tem. Eu falo por mim também, cara. E eu deixo abrir, cara. Eu deixo abrir o show. Eu deixo abrir o show. O pessoal que já abriu o meu show sabe que... Quem já foi no meu show sabe que, geralmente, nenhuma pessoa abriu no show. Então, porque me deram a oportunidade. Cara, eu já abri o show do Chico Anísio. Foi pela escola. E quando o Chico me chamou pra fazer Rio Design Center, junto com... Não, no Barra Garden, junto com o Rassum. Eu e o Rassum, de novinho, fazendo a participação no show do Chico. Era um negócio muito louco. Caralho. É. E aí, o Nabote, eu falei pra ele, ó, amanhã eu vou estar fazendo show na quadra de samba, na Escola de Samba Inocentes de Belfo Rojo. Dá um pulinho lá. Quando eu cheguei lá, pariu o carro, uma quadra de Escola de Samba. Gente pra caramba, muita gente. Cheio de Paulinho Gogó, né? Pô, tá que pariu. Pô, quando eu entrava no palco, fala aí, Gogó! E aí, a nega Juju, irmão! É a galera do Paulinho Gogó. Claro, em teatro é uma coisa mais contida, né? E eu consegui atingir esse público de fazer convenção, de participar de show de empresa com o personagem. Mas voltando no Nabote, cheguei lá, muita gente na plateia. Eu falei, pô, o Nabote novinho, 16, 17 anos, se eu não me engano. Eu tava falando pra ele, Nabote deve ter 24 anos, 25 anos no máximo. Eu fiquei um pouco chocado. Não, não, Nabote é moleque ainda, no bom sentido da palavra. Crianção ainda. Conversei com ele e eu percebi que ele é muito inteligente e muito engraçado, o jeito dele, o jeito de olhar. Só que ele tinha a vozinha muito assim, ele tem a língua simbilante, né? Ele me contou... Topa de matrinha. Ele tem a boquinha, ele fala assim, com a língua e é presa. Ele me contou o ponto de vista dele nesse show. E aí, cara, eu falei assim, cara, eu não vou colocar o Nabote, porque eu tenho medo... A galera já tava ali, esperando o Paulinho Gogó, a escola de samba. Fiquei medo de colocar ele antes e a galera dar uma rejeitada e traumatizar ele, entendeu? De ele pegar medo de palco. Falei, cara, vamos fazer o seguinte, só assiste hoje como é que é o esquema e aí depois você faz. Ele, não, tudo bem, tudo bem. Ele ia ter aquela vozinha assim. Fiz o show, levei ele em casa, a gente parou numa blitz, né? Ele tem o maior orgulho. Ele falou, pô, a primeira blitz que eu passei, que eu parei, foi parado com o Paulinho Gogó. Pô, lei seca. Deixei ele em casa. Eu ia fazer um show na Lona Cultural. João Bosco, em Vista Alex, ele já deve ter feito Lona Cultural no Rio de Janeiro, que é maneiraço, né? Maneiro demais. Cara, o Nabote me ligou, três meses depois. E aí, pô, tu vai fazer show lá na Lona Cultural, tem como eu ir? Falei, cara, vambora. Vambora, marquei com ele, levei ele. E ele fez, anunciei, cara, ele fez os dez minutos. Cara, engraçado pra cacete. Eu ria pra caramba das histórias de família dele, o que ele contava da mãe dele. Só que ele tinha um defeitozinho de cada riso. Obrigado, gente, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Ele ficava muito tempo... Quando saiu do palco, eu falei, ó, sensacional. Agradece só no final. No meio, você faz cara de humorista ali, espera o pessoal rir, alguma coisa, ou aplaudir ou não. Mas não fica falando obrigado, você polui muito. Fui dando uma dirigida nele. Aí, na segunda sessão, ele já... Eram duas sessões, na segunda ele já fez... Já atendeu o pedido. Só agradeceu o 3G. Foi mais ou menos isso, por força do hábito. Mas eu entendi, eu percebi que ele aceitou a dica, né? Falei, porra, legal. E foi... Aí, porra, comecei a levar ele pra fazer tudo quanto é abertura de show. E pra me divertir também, que eu falei pra você, né? Que eu me divertia muito. Eu ria muito no carro com o Nabote. Ele abriu, sem sacanagem, deve ter aberto uns 300 shows meus, cara. Caralho. Ah, muito show. Que legal isso. Ele conta uma que ele foi abrir um show teu lá, ele começa a falar... E o cara tava na plateia... Ih, é o gordão! É o gordão aí! Olha o gordão aí, se complicando! Ele falou que não sentiu as pernas. As pernas ficaram dormentes na hora. Mas ele foi, cara, foi evoluindo, evoluindo, e ele tá aí hoje em dia. Aí, porra, por coincidência, trabalha comigo... Por coincidência mesmo, trabalha comigo no filme, no Paulinho Gogó e no Dono do Ar. Falei, Manfrino colocou ele lá? Não. Eu sugeri o nome dele, mas foram sugeridos outros nomes também. Lógico. Cinema, sim. Cinema tem um personagem, tem 3, 4 indicações pra ver o perfil do ator, se tem a ver com o personagem. E aí, eu indiquei pro Paulo Cursino... Que é um gênio, eu adoro ele. E pro Roberto Santucci. Falei, cara, tem o Nabote. E aí, gostaram do Nabote. Salve, pessoal! Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição.